O delegado Kleber Toledo está comigo aqui ao vivo, via internet. Doutor Kleber, boa tarde. Boa tarde, Alô Ares. Boa tarde a todos que acompanham aí a TV Record. Bom, então, na verdade, parecia ser um assalto na propriedade, mas o que vocês descobriram, delegado? Bom, nós fomos acionados a comparecer nessa localidade com a informação de que lá havia acontecido um assalto, que a vítima era um senhor de 73 anos e que tinha sido socorrido pela filha e pelo genro, ainda no início da manhã, levado ao hospital em Itaberaí e de lá essa vítima foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Laje, em Goiânia. E aí, realizando as diligências lá preliminares, nós verificamos que a cena lá existente não era compatível com um crime de roubo, porque o cenário não estava todo revirado, o que normalmente acontece em furtos, em crimes patrimoniais, especialmente na zona rural. E aí, a história que nós já tivemos, o filho da vítima na ocasião, nos informou que ao ficar sabendo que o pai havia sido agredido, se deslocou lá e quando esse filho foi tomar água, o pai falou assim, não bebe dessa água não, que ela está envenenada. E aí, esse filho trouxe essa informação para nós, as suspeitas em relação ao genro, ao N, já vieram à tona. E aí, na mesma noite, nós tomamos as declarações do N, que nos contou uma história que não tinha pé nem cabeça. A história dele não correspondia à verdade. A gente já percebeu isso naquele momento. E aí, durante esses dez dias que prosseguiram, nós fizemos a investigação de forma bem incisiva e conseguimos descobrir, então, que o N já estava sendo investigado pela delegacia de Itaberaí, pela delegacia municipal, por aplicar fraudes no comércio local. Ele tem uma empresa, inclusive essa empresa está no nome da esposa, da companheira, e ele emitia duplicatas em nome dos seus clientes, para os clientes pagarem e ele não entregava a mercadoria. Ele vendia a mercadoria para terceiros. E aí, descobriu-se essas fraudes, ele estava devendo uma certa quantia em dinheiro e decidiu, então, acabar com a vida do sogro para que a companheira, sendo herdeira, ele pudesse se beneficiar desse valor e resolver essas dívidas. Nós apuramos lá durante a investigação? Pois não, Olores? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas eu chego a arrepiar, só de imaginar qual vai ser a resposta. A filha desse idoso, mulher desse suspeito, ela tinha conhecimento de tudo isso? Nenhum. Nenhum conhecimento. Então, a filha não tinha conhecimento disso, né? A filha não tinha conhecimento e ficou extremamente abalada ao nós narrarmos para ela o resultado da investigação, mostrarmos a ela as provas que tinham sido colhidas. Ela ficou muito abalada, com vergonha da família de ter colocado esse cidadão aí, esse indivíduo, no seio da família dela. Agora, delegado, a gente está vendo imagens aí de veneno, de inseticida. Esse material foi utilizado para tentar matar esse idoso? Isso. No primeiro momento, no dia 13 de março, no período da tarde, ele estava lá com a companheira na fazenda e, quando eles estavam retornando embora para Itaberaí, ele aproveitou que o sogro foi abrir a porteira e, aproveitando dessa situação que ele estava lá sozinho, ele colocou essa substância tóxica na água do bebedouro, na panela, onde havia comida que esse senhor ia ingerir à noite. E essa vítima, então, quando colocou a água na boca, percebeu que algo errado havia, cuspiu esse veneno no tanque, lavou a boca, segundo a própria vítima, lavou a boca com sabão, escovou o dente várias vezes e dormiu. Durante a madrugada, por volta das 2h15 da manhã, o N, estando em Itaberaí, decidiu retornar de moto até a fazenda para verificar se o sogro havia falecido. E, lá chegando, ele percebeu que estava tudo normal, que nada tinha ocorrido. E, aí, ele decidiu, então, se apoderar de um enxadão que ele localizou nos fundos da casa. Estava tudo escuro. Ele arrombou a porta e, quando o senhor Paulo, de 73 anos, caminhou do quarto até a área externa, ele já golpeou essa vítima na cabeça, que caiu no colchão, e ele deu outros inúmeros golpes nessa vítima. Infelizmente, não faleceu. Então, na verdade, essa vítima é a principal testemunha desse caso, então, né? Ela é vítima e declara as circunstâncias em que aconteceu, mas ela não tinha condições, ela não teve condições nenhuma de descrever as características do agressor, de descrever as roupas que ele utilizava, porque assim que ela saiu do quarto e chegou até a porta da sala, ela já pegou piada na cabeça e não viu mais nada. Para a gente encerrar, delegado, ele está preso? Está preso, temporariamente. Nós vamos, no decorrer do restante da investigação, pedir a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva. Esperamos que o judiciário decrete a prisão preventiva e a gente espera que ele responda a esse processo de preso e que seja condenado. Ele vai ser indistrado por crimes graves. São duas tentativas de homicídio qualificadas pelo emprego de veneno, pelo motivo torpe, né? O motivo reputante, pela utilização de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel, causou intenso sofrimento nessa vítima, e, além disso, tem a agravante dessa vítima ser maior de 60 anos. E, além disso, né? Depois de toda essa tentativa de homicídio, acreditando que essa vítima estava morta, ele foi lá no guarda-roupa, sabendo que a carteira estava lá, a carteira da vítima, subtraiu 700 reais para simular ali que havia ocorrido um roubo. Meu Deus! Doutor Cléber Toledo, né? O delegado que você investiga nesse caso terrível lá de Itaberaí. Muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde. Bom trabalho para o senhor, delegado. Boa tarde. Polícia Civil agradece. Está sempre à disposição, Laura. Bom trabalho para o senhor, galera.